Alô pessoal, Rovero e seus teclados, estamos saindo aqui de Caruaru, vamos até Recife ali do lado, com Rovero e seus teclados, mais um 2017 agora, já tem um ônibus aí, carreta 2016, já pode ser 2017, Gine a Lua, Limpu Encantado 3, nossa amiga aqui do canal, a madrinha do nosso canal, obrigado a Beto Carreiro, que é o país, saudoso Beto Carreiro, já me diga que já tem o canal dela, Trapinha Estúbio, pessoal, a Cauane também, Cauane na Estrada, viu, ela também é atriz, ela tá sempre lá no SBT, viu, Cauane na Estrada, 10 músicas, show de bola, vamos embora, vamos pegar nosso busão, tava aqui nesse hotel, vamos ligar o bicho aqui, parou aqui, você desce, né, beleza, ligou, vamos saindo por ali, bacana, saindo aqui do hotel, aqui, Romério e seus teclados, vamos para Recife, pessoal, Recife, isso aí, vou deixar também aí, a descrição no site do AD Estúdio, você que precisa aí de uma foto, arte, né, essa daí não foi o nosso amigo que fez, não, o AD, mas ele faz uma igual, bonita, assim, preço bem legal, vamos embora para Recife, pessoal, saindo de Caruaru, nossos vídeos só bem curtinho, fazer vídeo de 10 minutos, é, é o bastante, vamos embora, pessoal, lembrando que tem muita foto, nós vamos tirando aí, que vai ser tudo lá, vamos lá pro resumão, né, e é tudo com a hashtag agora, hashtag resumão do canal do canal, vamos embora, Rogério, Robério e seus teclados, pessoal, vamos embora, saindo aqui do Caruaru, olha, nosso 6x2 hoje, hein, top de linha, com meu peito gritando, muito bacana, nosso 6x2, com duplo deck, dois pisos, só que é, hoje nós sempre faz com 8x2, né, hoje nós estamos fazendo com 6x2, é um eixo na dianteira só direcional e um eixo traseiro direcional e outro traseiro tracional, vamos embora, vamos entrar aqui, a esquerda novamente, nosso GPS manda e nós vamos entrando, vamos embora, opa, Recife, opa, beleza, mais um show, hein, pessoal, aqui é tudo simulado, hein, show de bola, vamos cair aqui, deixa eu ver pra onde que eu vou cair ali, pra direita, vamos sair, bora, recife, mais um show lá, do Robério, que bacana, vamos tirar foto aí, pessoal, vamos, Maceió, Recife, isso aí, vamos embora, vem do mato, que é o mapa, que é o mapa que nós temos aqui, que é, vamos entrar aqui à esquerda, eita, aqui à esquerda que eu tenho que entrar, vamos lá, vamos entrando aqui, GPS mandou, já ia passando direto, vamos embora, pra Recife, viajinha bem curtinha, pra curtir um pouquinho, já temos um aí, dois vídeos aí, do Robério, bacana, com mais de seis mil visualizações aí, a carreta com mais de três, quase três mil, e agora vamos fazer outro, né, outro ônibus, fizemos esse outro ônibus, e vamos fazer, se der 500 visualizações desse aqui em 2017, vai ter carreta também em 2017, falar do AD, vou deixar do AD Studio, você que é cantor, é modelo, precisar aí, é com ele mesmo, faz um trabalho, um vídeo divulgação lá, pra você, e você dá uma foto, arte, né, bacana, igual essa daí, viu pessoal, pra você, pra você divulgar, né, as suas redes sociais, né, e tal, ou fazer uma capa de CD, né, é com ele lá, nosso amigo AD Studio, vou deixar, vou deixar a Trapinha Studio também, que é a Virginia Lully, está com um clipe sensacional, o pessoal aí da Cometa, abastecendo, beleza, Virginia Lully, está com o clipe, Bang, Virginia Lully, tipo Bang, Bang, Anitta, Anitta Bang, né, Bang Anitta, né, é isso mesmo, Bang Anitta, igual eu tenho aí na capa do meu canal aqui, a carreta da Bang Anitta, que tem, que tem, que tem, tem ônibus e tem carreta, e da Virginia, um clipe sensacional, muito bem feito, vou deixar o canal dela aqui na Nama, na descrição aí, São Paulo, pode esperar que nós vamos pra Recife, São Paulo só mais tarde, isso aí, cantor com um busão desse, vai pra todo o Brasil, né, simulando pessoal, aqui nossa fábrica de sonho, é só na simulação, hein, isso aí, muitos vídeos, estamos com mais de dois mil vídeos, aí, agradecer aos vinte e três mil inscritos, aí, os amigos, aí, e também a mais de seis milhões, e seis milhões e quatrocentas mil pessoas, que já, que já entrou no nosso canal, pra dar uma olhadinha, né, visualizações, é uma visitinha, né, obrigado a todos aí, canal aqui sem fins lucrativos, Caracaju, Recife, Maceió, não é porque a gente não gosta de dinheiro, não, é por causa dos direitos autorais, viu pessoal, direitos autorais, é fogo, às vezes o cantor, somente o cantor que tá começando, né, ele canta uma música dele, né, mas depois as outras são de outros cantores, né, aí, bloqueia a vida inteira, né, e bloqueia até o canal, se eu monetizar, né, então é melhor deixar sem monetizar, deixa sem ganhar dinheiro, tô fazendo isso aqui pro Robin, né, isso aí, vamos entrar aqui à direita, opa, peguei uma amarela ainda, hein, segura a águia branca ali, vambora, ó velho, e seus teclados, chegando, em Recife, hein, bacana, estamos chegando, opa, passando aqui na, dentro da, na casa do, no quintal das pessoas, com a sua câmera, isso aí, vamos entrando aqui, terminar naquele hotel ali, pessoal, isso aí, bacana, bacana, vamos entrar à esquerda aí, maravilha, isso aí, o hotel está aí, bacana, estamos chegando já, vídeo bem curtinho, pessoal, vídeo divulgação, isso aí, terminar nosso vídeo aqui, vamos terminar a música, nós terminamos o vídeo, agradecendo a todos vocês aí, abraço aí pra Virginia, pro AD, pra turma do grupo terceiro turno, que eu vou deixar na descrição também, empresa virtual, Uau, o Robério dos Teclados, o Zezinho Rezende, que fez um pedido aí, hoje cedo aqui no canal, no meu Facebook, ele é o Zezinho Rezende, cantor, apresentador, tem vídeo, tem vídeo aqui, e aí Zezinho, manda mais um aí, 2017, que nós faz aí, ele perguntou, você já fez do Robério? Já fez, já fiz em 2016, já vai fazer um ano, junho agora vai fazer um ano, vou fazer outro, é isso aí, Zezinho, abraço, Zezinho Rezende, radialista e cantor dos bãos, valeu, fui!